Ao invés de ser o IVA, podia ser a educação. Aí sim, você vai transformar o Brasil, não é com o IVA. O custo do Brasil é dos tributos federais. O governo federal, ele arrecada 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Os estados e municípios arrecadam 960 bilhões. Agora, ele quer colocar quase 100% da arrecadação de estados e municípios e ele entra com 30%. Quer dizer, vai me passar uma mesada, se eu estiver bem com o conselho, vou receber o fundo de compensação, se eu não estiver bem no conselho, eu vou receber o fundo de desenvolvimento regional. Eu vou ser o quê? Um ordenador de despesas ou eu sou um governador eleito pelo povo?